Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para quê? Tirem do meu peito o que é de ruim E vou dizendo tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para quê? Tirem do meu peito o que é de sorrir É tudo que eu já perdi Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Se recebo o teu, 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 teu amor E quanto mais dor recebo Mais percebo que sou indestrutível Amém adolescentes que, assim como eu, sofreram esse tipo de agressão. Está na hora de transformar o preconceito em respeito, de aceitar as pessoas como elas são e querem ser, de olhar na cara da homofobia e dizer eu sou assim e daí. Legenda Adriana Zanotto